Boa noite pessoal, sou o Carlos Almeiras, estamos aqui hoje mais um dia de bate-papo, vamos conversar sobre as disciplinas do curso, temos os professores que vão participar desse curso, talvez o Celso Azevedo que está na França, ele pode ser que ele não consiga entrar, porque por causa do fuso horário lá já é bem tarde, mas os demais professores que estão participando do curso já estão todos presentes aqui na sala do bate-papo e eu vou passar a palavra aí para o professor Orival, o professor Orival vai abrir o bate-papo hoje com a gente aqui, como disse a professora Laís, ele é o professor que tem o maior número de disciplinas do curso de gestão avançada na engenharia de manutenção, então ele vai ser o primeiro a estar presente, verbalizando lá as disciplinas dele, dando as boas-vindas para vocês e sequencialmente o professor Orival vai passando a palavra para o outro professor que está na linha de sequência aqui na nossa sala de bate-papo, então esse bate-papo realmente é uma promoção do CCE da PUC, a intenção nossa é de promover o curso de gestão de gestão avançada na engenharia de manutenção e hoje vamos ter um bate-papo muito interessante, vocês vão conhecer mais profundamente todos os professores do curso. Professor Orival, por gentileza, a palavra é sua. Boa noite, muito bem-vindo a todos, um privilégio que vocês estejam conosco, nos apoiando nessa, em mais esse empreendimento, que diga-se passagem ao terceiro que nós colocamos no ar. A minha aula já vai ser logo a próxima, a primeira, no próximo sábado, onde eu vou abordar os aspectos relacionados com planejamento, controle e gestão de manutenção. Isso inclui toda a parte de padronização, montagem de banco de dados e geração de relatórios gerenciais. E mais adiante também nós vamos falar alguma coisa sobre custos. O nosso curso é o resultado de um trabalho muito intenso, onde o professor Almeida é um dos grandes baluários, e nós contamos com professores de primeira linha nesse curso, cada um dando uma parte relativamente pequena, mas por porte que o curso tem. Mas, se Deus quiser, esse curso vai se converter depois, vai ser, vamos dizer, a base para um curso de pós-graduação, da mesma forma que foi feito na UFRJ. Aliás, nós, na UFRJ, quando começamos o curso, nós ficamos 15 anos com o curso só de extensão universitária, até que ele se transformasse, então, num lado senso. Bom, eu gostaria, na sequência que aparece aqui na minha tela, de passar a palavra à professora Laís, é a que está na linha aqui, lá do meu ladinho direito, o ladinho do coração. Então, professora Laís, com a palavra, por favor. Boa noite, boa noite a todos. É difícil para eu falar por um monte de nomes e não ver rosto, mas, enfim, por que é difícil para mim? A cadeira, a disciplina que eu vou conduzir com vocês é sobre gestão de pessoas. E gestão de pessoas ou gestão de talentos implica em a gente entender um pouco de gente. Eu vou iniciar aqui esse bate-papo rápido com uma questão bem crucial. Nós vamos administrar, aprender a administrar pessoas ou vamos aprender a cuidar das pessoas? Administrar ainda é uma forma bem persistente nas organizações. Agora, mais do que nunca, nesse momento virtual que todos estamos vivendo, que as empresas estão vivendo, parece que a ênfase em querer controlar o tempo das pessoas, em querer administrar, em querer não cuidar, mas verificar se as pessoas estão mesmo trabalhando ou não trabalhando, está sendo uma ênfase pesada. Porque são organizações que ainda estão na era de organização mecânicas, onde a prioridade dessas organizações está sendo o crescimento e o lucro, e não há uma crença por trás de que quem faz o crescimento e o lucro são as pessoas. Já cuidar das pessoas implica em você falar de uma organização biológica. E fazendo uma analogia com o nosso corpo humano, com o nosso biológico, a gente considera a pessoa em todas as suas dimensões, bio, psico, social e, por que não, também espiritual. Então, hoje, os principais líderes das organizações vão ter que aprender novas competências. E essas competências são humanas. Então, nessa cadeira de gestão de pessoas, a gente vai falar muito dessas competências. O objetivo da minha disciplina vai ser a gente capacitar e exercitar algumas dessas competências. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre a competência da comunicação, que é muito diferente da competência da informação. O profissional dessa nova era, porque a gente sabe que essa pandemia está mudando não só a nossa forma de viver, mas a nossa forma de pensar. Então, que competências humanas eu vou precisar ter para gerir essas pessoas que estão chegando na organização ou que estão saindo de uma pandemia como essa? como é que a gente vai lidar com o estresse, como é que a gente vai lidar com o nível de negociação que vamos ter que traçar com esses novos colaboradores que vão chegar. A motivação dessas pessoas é outra forma que a gente vai falar. como lidar com as insatisfações. Eu estou falando assim bem am passant, os tópicos que vamos abordar em cinco sábados, em cinco meios sábados, vamos falar assim, que a gente vai ter juntos. Não vou trazer, provavelmente, nenhum conhecimento novo, vou trazer muita reflexão, vou trazer a minha experiência. Eu fui executiva de empresas até há cinco anos atrás, quando me aposentei, e hoje estou só como professora e outras cadeiras que eu ministro pela vida. mas a minha bagagem toda como executiva passou por não só eu, enquanto gestora, como treinar os líderes das organizações das quais eu fiz parte. Então, vou dividir isso com vocês. A gente vai trabalhar com uma metodologia muito participativa. Infelizmente, não tanto quanto eu gostaria por não estarmos no presencial, mas, quem sabe, na próxima versão, quando a gente já for uma pós-graduação, já estaremos no presencial, não é, Lorival? Se Deus quiser. Porque eu acredito que a gente aprende, é brincando, a gente aprende, é refletindo, é mostrando quem a gente é, como a gente pensa. Provavelmente, eu vou querer que a gente esteja presente também na telinha, com o nosso visual. Vamos ver se é possível, se a internet nos ajuda, porque eu sei que muitas vezes não é possível a gente estar de forma presencial, né? Enfim, e vamos usar, além dessas cadeiras que eu falei, de gestão de pessoas, de negociação, vamos ter um trabalho final na última aula, onde vocês vão trazer a experiência de vocês em cada tópico que a gente for trabalhar, e vou usar para ajudá-los a conhecer essa matéria-prima de gestão de pessoas, que são as pessoas, eu vou usar uma ferramenta de autoconhecimento com vocês, em cada dia de aula, a última meia hora, os últimos 40 minutos, nós vamos conhecermos através da análise transacional, que é uma ferramenta de autoconhecimento muito usada nas empresas, por ser simples, por ser direta, né? E que, já que a gente está falando desenvolver uma nova competência, que é a competência humana, por que não começar com esse autoconhecimento? Então, a gente vai separar sempre o finalzinho das aulas, para poder falar de um aspecto do autoconhecimento através da análise transacional. Tá bom? Eu espero realmente contar com a participação de todos, não apenas com a presença no quadradinho, com o nome de cada um. Eu vou querer mesmo a participação, o empenho, a discussão, que traga pensamentos contrários para enriquecer, porque a gente ficar na frente de uma tela vai ser um sábado inteiro, quatro horas, uma cadeira, uma disciplina, mais quatro horas, outra disciplina. Precisa que haja esse engajamento, esse comprometimento, essa vontade de querer se modificar, ampliando o seu conhecer e o seu saber, para que a gente possa ampliar o fazer e o estar no mundo. Tá bom? Conto com vocês. Em breve, a gente vai estar iniciando já no próximo sábado e vocês vão estar recebendo a cadeira, o organograma, o programa do curso, das aulas. e é isso. Muito obrigada por me ouvirem e tem que passar a palavra para o professor do meu lado direito, aqui do coração, então vou passar para o professor Newton Richa, que está aqui do meu ladinho. Obrigada, gente. Obrigado, Laís. Boa noite a todos. A minha cadeira trata de fortalecer as pessoas, de cuidar das pessoas, como falou a Laís, no sentido delas fortalecerem a sua cultura de segurança, saúde e meio ambiente. Por exemplo, temos que chamar atenção, a atividade de manutenção é uma atividade de alto risco. As estatísticas da União Europeia apontaram em 2010 níveis elevados, vejam bem, na União Europeia, níveis elevados de acidentes e doenças do trabalho entre os países da região. A OIT, em 2013, analisando as estatísticas internacionais dos anos anteriores, concluiu que a mortalidade por doenças do trabalho era seis vezes maior do que a mortalidade por acidente do trabalho. O que contraria aqui a percepção do brasileiro, que valoriza muito mais a questão dos acidentes, porque nós não temos a estatística oficial da mortalidade por doenças. Então, essa coisa fica e acontece que a mortalidade é muito maior e nós vamos abordar isso. Uma outra questão, a questão da poluição química, o PNUMA, juntamente com outras instituições internacionais, o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2015, divulgou um alerta de que a poluição química é a principal causa de morte no mundo, sendo que 94% das mortes se concentram nos países de baixa e média rendas, exatamente onde os sistemas de prevenção e controle são mais precários. Seguramente, o risco químico ameaça o trabalhador da manutenção e a questão da gestão do risco químico tem que merecer uma atenção grande aqui no nosso curso. Nessa evolução ao longo do tempo nos diversos países, principalmente os países mais desenvolvidos, a saúde e segurança no trabalho tem ganho com uma importância crescente. Por exemplo, a diretora da Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho no Congresso Internacional de Segurança no Trabalho realizado em Singapura em 2017 alertou que os custos, as perdas resultantes de acidentes e doenças do trabalho para trabalhadores, empresas e a sociedade como um todo são muito maiores do que se estimava anteriormente. Então, lá na região há um crescente investimento nessa área e nós queremos sensibilizar aqui o grupo para que essa mensagem seja levada também aos nossos empresários que muitas vezes, como a Laís comentou, muitas vezes têm uma percepção um pouco distorcida da realidade e que, na verdade, a saúde e segurança como a gestão adequada de pessoas são fatores fundamentais para a competitividade. Se nós queremos um país mais competitivo, temos que melhorar o modo de cuidar dos nossos trabalhadores e o modo de protegê-los dos riscos no ambiente de trabalho. Nesse contexto de valorização da nossa área, a OIT completou 100 anos em 2019 e divulgou a publicação Segurança e Saúde no Centro do Futuro do Trabalho, onde reconhece que, para se falar em desenvolvimento sustentável, é preciso se trabalhar firmemente nos sistemas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente. E, para concluir, a ideia da minha disciplina é sensibilizar cada participante sobre a importância de cada um desenvolver firmemente a sua cultura de SMS como um elemento essencial para aprimorar a sua competência profissional, como falou aqui a minha querida professora Laís. A nossa mensagem é essa. Obrigado pela atenção de vocês. Nilton, você tem que passar a palavra para o próximo colega. Desculpe, eu vou passar para o meu amigo o petroleiro Nelson Cabral, que está à esquerda da professora Laís. Cabral, a bola fica contigo. Vocês desculpem a minha falta de treinamento. Primeira aula é isso, a gente não treinou, não é? É, Nígia, obrigado aí. Obrigado por ter passado a bola, mas alguma coisa está acontecendo que eu não estou aparecendo aqui no vídeo, mas de qualquer jeito. Deixa eu ver como é que faz esse troço aqui. peraí. Você está aparecendo sim, Nelson. Estou aparecendo? Eu que não gosto muito da minha cara, eu acho. Mas olha só. Mas, Richard, obrigado aí pela palavra. Até por isso que você estava um petroleiro, porque eu tenho orgulho danado disso, né? Apesar de ter sido 10 anos também da área nuclear, mas eu nasci petroleiro, eu acho, quando me formei, eu sou até hoje, ainda participo de tudo que é grupo que você pode imaginar. bom, eu vou citar uma coisa aqui que é filosofia antes de falar da minha parte que eu pretendo falar no curso. Com relação ao que o Richard falou e a Laís, o Leonardo Boff, que era um padre, virou, freio, virou teólogo, mas aí ele cita lá um sábio no século antes de Cristo, sei quantos séculos antes de Cristo, que ele juntou os outros sábios e perguntou assim, o que é que é mais importante? Aí uns falaram assim, ah, o importante é a família. Aí o outro falou assim, não, sim, importante, mas o mais importante é o trabalho que leva à família. Ah, não, o mais importante é o conhecimento. Não, o mais importante é o nosso planeta, não sei o quê. E aí falando, tem gente de história. Aí eu falei, não, não, eu quero saber o que está antes disso. Porque tudo isso é importante, mas o que é mais importante é o cuidado, é o saber cuidar. E aí, pegando a carona de vocês dois aí, eu lembrei disso. Por quê? Então, eu vou falar de meio ambiente na minha parte lá, eu vou falar de... Vou ver se eu trago o Zamanel para falar um pouco. para falar um pouco sobre a cultura de segurança. Porque a cultura de segurança tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, quer dizer, é cuidar das pessoas e ao invés de administrar as pessoas. Não é administração de recursos humanos e não é nem recursos humanos, é cuidado das pessoas. Até falo em gestão de pessoas, mas eu acho que é muito mais do que a Laís falou. pelo que a Laís falou. Então, eu acho que nós estamos num ponto onde a gente tem que fazer com que isso seja realmente o que os caras falaram. Ele está antes de tudo que a gente pensa e de tudo que a gente fala. É o saber cuidar. Então, vale para a família, vale para a sociedade e vale para a empresa. Quando a gente está falando de cuidar das pessoas, a gente está falando de cuidar de todos os stakeholders. Estamos falando de cuidar dos nossos clientes também. Nós estamos falando de cuidar do meio ambiente. Nós estamos falando de cuidar das comunidades que nos cercam. Você pega uma refinaria lá e você tem em volta uma comunidade inteira e você está numa área de risco. Então, a sua área de risco se expande por ali porque se você deixar alguma coisa acontecer de ruim vai afetar um monte de gente. Então, o que vai realmente levar a gente para um caminho mais? Temos algumas empresas, algumas unidades e tal que já estão lá, mas nem todas, nem todas as empresas, nem todas as unidades professam o mesmo cuidado que o Leonardo Boa fala. Então, eu diria o seguinte, que o que eu pretendo colocar aqui é exatamente como a gente pode trabalhar a manutenção, como a gente pode trabalhar a nossa, o nosso processo de produção também de forma a você ter uma sustentabilidade. Porque tem a parte da sustentabilidade, tem o tribo a bota online lá, que é a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. As três têm que se colocar muito bem. E o que está no meio, no foco disso aí? O que liga as três coisas? O que liga as três coisas é a pessoa, são as pessoas. Então, é o que a gente, eu pretendo colocar isso e abordar um pouquinho de estratégia empresarial, porque a gente tem que saber o seguinte, onde nós estamos e onde nós queremos ir. Se a gente não tiver uma análise crítica de onde nós estamos, como vão saber o que temos que fazer para ir para o patamar que está aí no futuro? Então, ou seja, também vamos abordar essa parte aí, mas voltada para esse aspecto de sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social? Poxa, nós estamos aí no dia da tolerância, dia do LGBT, quer dizer, é isso, eu acho, é fundamental que aquelas comunidades ou parte da nossa sociedade que às vezes é excluída, ela tem que ser, ela não tem por que ser excluída. Quem é que está certo? Quem é que está certo? Não tem que estar certo. não existe, não existe certo, existem as pessoas. Então, eu vou aproveitar esse embalo e falar sobre a responsabilidade social em uma conceituação rata, alguns programas bastante interessantes que a gente tem por aí e eu vou aproveitar nesse trabalho falar um pouquinho também sobre recursos hídricos, sobre a questão de legislação, a parte de acidentes, gerenciamento de resíduos, coisas que estão dentro dessa linha que nós temos que ter cuidado, temos que saber cuidar do nosso planeta, das pessoas que estão nele. Eu vou citar aqui uma frase que eu acho que já até citei antes e aí vão falar uma coisa sobre conservação de energia, mas o que eu quero dizer é que voltando aqui para o negócio do cuidado, o mais importante de tudo que a gente coloca dos itens, eu tenho quatro tópicos aqui porque a gente vai falar em 16 horas, se não me engano, se o Lourival já fez a modificação lá, eu ia fazer isso com o Rogério Arcuri, a gente estava fazendo juntos, mas infelizmente ele não está mais conosco. Mas eu pretendo lembrar a memória dele bastante porque é um dos grandes parceiros que nós tivemos aqui e ele era uma das pessoas que tinham muito cuidado com as coisas, muito cuidado. Ele foi realmente um dos caras que ajudaram demais o nosso time lá da UFRJ, o parceiro do Lourival, do Almeida, do Richard, da Is, do meu, gente, é inesquecível. E eu acho que assim, ele tinha um cuidado muito especial e ele tinha um cuidado especial comigo também. Então, é assim, voltando para essa coisa, nós temos que ter isso com as pessoas que estão dentro da empresa, as pessoas que estão na comunidade, as pessoas que estão consumindo os nossos produtos. Ou seja, nós temos que ter cuidado para que a saúde seja preservada, que a saúde mental, a saúde física e a saúde social sejam preservadas. E a saúde ambiental, que eu vou pegar um cara no Richard aqui, só porque ele falou, mas eu queria lembrar que o Richard foi o precursor da higiene industrial, pelo menos na Petrobras. Eu não sei se ele lembra disso. Onde a gente combinava ali a segurança e a parte ambiental e a parte de saúde. E depois, um dia, o que foi suzema passou a ser SNS, Segurança do Ambiente e Saúde. foi a coisa mais feliz que a gente conseguiu fazer. E o que está por trás de a gente ter criado isso integrado é porque nós estamos com o cuidado com as pessoas. As três, juntas as três perninhas ali, as pessoas estão no fundo. Então, parece que eu vou dar aula junto com a Laís, mas não é não, ela é campeã. Só estou aproveitando a carona. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre conservação de energia. por quê? Eu quero citar um negócio aqui rapidinho que eu me esqueço de novo. Num evento que tem no Dia do Meio Ambiente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, no Tentadrás, eu já falei isso outro dia, mas apareceu um gerente do presidente do BNDES, se não me engano, ou foi do... Bom, eu não me lembro, faz muito tempo. Me perdoe, eu estou lá, mas o fato é que ele fez uma palestra e todo mundo se perdoou. Ele tinha acabado de ter um acidente na Bahia de Guanabara, nós estavam tocando com aquilo, o BNDES estava se reformulando todo nesse aspecto. E ele fala assim, olha, dizer que nós estamos destruindo o planeta é uma falácia, é muita pretensão. Por quê? Por quê? Não sei quantos milhões de anos, 60 milhões de anos atrás, um acidente destruiu a vida que tinha na Terra. E aquele asteroide, aquele cometa que chegou aqui, ele tinha 100 mil vezes mais capacidade de destruição e energia do que o todo assinal nuclear e ibérico do mundo aí. Então, eu estou citando as coisas dele, você me perdoe, se é alguma imprecisão, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a gente, na verdade, não está destruindo o planeta, que a gente está destruindo a nossa capacidade de viver nele. E aí volto para as pessoas, nós estamos falando das pessoas, dos animais, mas falando desse conjunto, desse conjunto de seres vivos que nós estamos trabalhando. Então, vamos dizer assim, a gente tem que ter cuidado para não fazer com que o planeta seja tão inóspito para nós, que ele vai sobreviver, ele vai sobreviver a gente. A gente que talvez não sobreviva, por isso nós temos que ter aquilo que o sábio falou lá, o cuidado, antes de tudo, o saber cuidar. Então, filosofando aqui, desculpe, estou ocupando um pouco de tempo demais, mas então vamos falar sobre a manutenção como pilar da sustentabilidade empresarial, vou falar um pouquinho sobre essa atuação pública empresarial, alguns programas e projetos, vou falar sobre estratégia empresarial, o pensamento estratégico, basicamente, depois uma metodologia simples, aqui simplificada. Vou falar sobre gestão ambiental na conceituação, nas dimensões, falar sobre a questão de segurança, do acidente, a integridade como fator de preservação do meio ambiente e a parte de licenciamento ambiental. E na conservação de energia, vou falar um pouquinho sobre o que é, qual o problema com a energia, o que isso tem a ver com o meio ambiente, o que isso tem a ver com as pessoas. E aí vamos falar um pouquinho sobre geração sustentável, falar sobre consumo racional, que é aí que todo mundo fala, mas a gente às vezes esquece de praticar. Falar sobre os aspectos críticos disso e mostrar alguns exemplos de geração e de coisas. Então, de projetos de conservação de economia, de energia e tal. Bom, isso é a base de que nós vamos falar. Então, eu pretendo dar esse tom, se for, se eu acho que vai ser adequado e pegando essa coisa, pegando a manutenção no centro disso tudo. Porque quem, além de outros, um dos parceiros, um dos grandes parceiros, é a manutenção, porque ela promove a integridade, ela promove o funcionamento adequado e promove a segurança das pessoas que estão em volta, a segurança das pessoas que estão fora dali. Então, existe uma metodologia que a gente criou há um tempo atrás lá no grupo, da Defesa Civil e tal, e a UF, que era a gestão integrada de risco. E aí tinha risco de dentro para dentro, quer dizer, o que nós estamos fazendo dentro de uma planta, como é que isso afeta para dentro da planta, de dentro para fora, quer dizer, aquilo que ele está fazendo ali, se você tiver um acidente, como é que vai afetar a comunidade em volta, de fora para dentro. Porque, muitas vezes, você está em comunidades que têm endemias ali, o Richard estou falando de leishmaniose, malária e outras coisas parecidas, dengue, a do barbeiro, como é que chama, é uma doença de chagas. Você olha em volta da refinaria assim, dessas plantas, você vê, e aí, quando você traz gente para dentro, qual é o problema de você trazer gente para dentro? Você está falando de risco de ir de fora para dentro, que é você trazer a doença para dentro. Eu vivi isso muito na Amazônia, vi dez anos como gerente de segurança do ambiente de saúde lá. Então, eu via muito como é que o cuidado que a gente tinha que ter para embarcar as pessoas para nossas unidades, porque a malária era um problema. E tem um outro que aí tem a ver com o social, bastante com o social, viu, Leish? E, Richard, é o seguinte, aliás, sou o TEP para todos, mas é o seguinte, é de fora para fora. Por quê? Você olha para Manaus, tem um bolsão de pobreza ali, e isso veio com o quê? Com a riqueza, com a construção, borracha, não sei o quê. Chega em Belém, você pega lá o rio, você entra lá, você não sai, mas isso aí por quê? Porque teve o boom que aconteceu isso. E a gente vive isso no Rio de Janeiro também e em outros lugares onde o boom do desenvolvimento leva a um crescimento da população periférica que, muitas vezes, depois não consegue se colocar no mercado de trabalho, não consegue se colocar no ambiente social, e a gente tem um problemaço. Eu diria que Macaé passa muito perto disso aí. Eu diria que a expectativa na obra do Comperge, por exemplo, vou tirar 200 mil em prêmio, depois o troço parou, andou para trás, vai ser hoje 10% disso aí. Isso criou uma expectativa, todo mundo vai ver, como é que era, como é que ficou e a frustração que tem isso aí. Então, eu diria o seguinte, o cuidado que a gente tem que ter quando entra no empreendimento e quando toca, resolve fazer o empreendimento e quando toca o empreendimento. Então, tocar o empreendimento é, como nós estamos falando, da gestão, dos processos, da gestão de ativos e dentro dele, no foco do nosso curso, a manutenção. Qual o papel da manutenção nisso? Onde a gente consegue trabalhar todas essas questões aí. Então, eu... Eu acho que é menos técnico e mais, vamos dizer assim, atitudinal. Desculpe aí, isso eu estiquei demais a conversa. Muito. Passa para o Stoner, por favor. Ah, sim, desculpe. E aí, então, eu vou passar para o meu amigo Stoner, que eu não estou vendo nem na tela aqui, mas ele deve estar do meu lado esquerdo ou do meu lado direito ou por aí, né? Não sei, não estou vendo nem não. Mas o Stoner, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, um dos melhores professores que eu já vi e nós fomos parceiros dentro da refinaria lá, trabalhando em paradas com anos da FIA. Então, eu vou passar para ele aqui porque está de tudo. Obrigado, gente. Está no mudo, Stoner. Stoner não sabe lidar com isso direitinho, não. Ok, liberou, Stoner. Ah, agora sim. Não é que eu não saiba, não. É que o anfitrião não tinha liberado. Bom, muito bem. Meu nome é Rodolfo Stoner, para aqueles que não me conhecem, é um prazer muito grande, um prazer enorme estar aqui com vocês, me integrando a esse time que só tem feras. E eu sou engenheiro mecânico, fui 32 anos da Petrobras. Eu vou ser bem breve, tá? Para o Almeida não infartar ainda. Fui 32 anos da Petrobras, dos quais 20 anos na Reduc, trabalhando em paradas de manutenção. Fomos, eu e Nelson Cabral, trabalhamos juntos em muitas paradas. E depois eu migrei para a área de empreendimentos, fui para projetos, fui para a refinaria de Passadena, fiquei lá quase quatro anos. Depois vim para o Maranhão, fiquei quase quatro anos também no Maranhão como gerente do contrato de terraplenagem. E depois fiquei um ano aqui no Rio, depois em Cubatão, depois na Reneste, mais um ano. E aí me aposentei. Ato contínuo, fui convidado pela Deloitte para ser consultor no PMO da ampliação da refinaria de Talara, um longínquo lugar no norte do Peru. E lá eu fiquei três anos, minha vinda praticamente coincidiu com a inclusão da pandemia. E eu estou realmente muito empolgado em poder participar aqui do XHMAM, falando de um assunto que eu e o Nelson dominamos bastante, que trabalhamos muito, que são as paradas de manutenção. Ao longo do meu tempo na Reduc, eu coordenei, eu participei de 34 paradas de manutenção, depois, em Pasadena, quando o projeto mingou, ainda continuei lá participando de algumas paradas. Bom, então, eu tenho a visão de manutenção, tenho a visão de projeto, e uma parada de manutenção, ainda que seja um evento, obviamente, da manutenção, tem características muito peculiares, porque, tal como um projeto, tem início, meio e fim, a fase de concepção, planejamento e execução, mas em um projeto, um megaprojeto de construção e montagem, essas fases levam anos. A execução também, um ano, dois anos, por vezes. E a parada tem essa característica bem diferente. Você faz o planejamento prévio, longo, detalhado, porém, a execução é muito rápida. Você executa uma parada em 30, 40 dias, dependendo do tipo de unidade, até menos. Tem paradas de uma semana, de 15, 20 dias, mas é um evento muito curto. E a ótica do sponsor, do patrocinador, do conselho de administração, da gerência geral de uma unidade onde há uma parada, é diferente do olhar para um projeto. É claro que é de todo indesejável que um projeto se atrase. Óbvio. Porém, na manutenção, isso é muito mais sentido, uma parada de manutenção. Porque, quando um projeto atrasa, você vislumbra o risco de perdas no futuro. quando você para uma unidade, você já sabe qual é o lucro excessante daquela planta. Então, é uma imensa cobrança para você voltar. E lá, tudo são turnos, horas, um atraso de 12 horas, de um dia, é um atraso bastante grande. É uma cobrança muito grande. E nós, enquanto mantenedores, temos que sempre lidar com a questão da visão diametralmente oposta à operação. A operação, muitas vezes, vem a parada como uma oportunidade de fazer tudo o que se estava devendo. Já aqui, já aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E nós, da manutenção, por sabermos das dificuldades inerentes, dos riscos, concentração de gente, movimentação de cargas, equipamentos abertos, trabalhos em espaço confinado, nós temos que reduzir o escopo da parada. Temos que, na parada, nos ater apenas àquilo que não pode realmente ser feito durante a campanha. Então, é um assunto que dá manutenção, mas com viés de projeto, mas também com características diferentes, e que requer, digamos assim, um conhecimento muito específico. E eu quero aproveitar essa minha vivência de paradas, dessas 34, 35 paradas que eu fiz, e mais, como o Nelson afirmou, minha vida pregressa de professor de pré-vestibular, Miguel Conto Baense, vocês que são do Rio, fui de Miguel Conto Baense, fui professor de GPI, para poder transmitir todo esse conhecimento que eu adquiri, essa vivência, e poder compartilhar com os alunos do Ex-Gamal. Estou realmente muito animado, muito empolgado, não vou me estender mais, Almeida, fique tranquilo, queria só, então, fazer essa breve apresentação, mais uma vez, dar o reconhecimento a todos os meus colegas aí, estou muito satisfeito de estar com vocês, e passar agora a palavra para o Franklin. Muito obrigado a todos. Obrigado, Stoner. Boa noite a todos, novamente. Bom, também vou ser um pouco breve aqui, vou falar um pouco sobre o que a gente vai trabalhar nesse curso, para mim, inicialmente, é uma grande honra estar trabalhando com um corpo tão profissional, tão competente que foi esse, estou, assim, um dos mais novos aí, começando com essa parte acadêmica aqui, estão professores aí, como um grande mestre de Lourival, muitos anos aí de carreira, muitos cursos passados aí, conhecidos, junto com Almeida e muitos outros professores que estão aqui no curso de Engenharia de Manutenção da UFRJ e hoje tem um grande prazer de estar aqui também, tentando contribuir aí ao nível, à altura. Eu tenho, falavam só um pouco de mim, como eu já tenho um pouco de uns 20 anos, 22 anos aí, trabalhando com manutenção de parte disso, boa parte disso, trabalhando diretamente com Engenharia de Manutenção, com confiabilidade, manutenção preditiva. E a cadeira que a gente vai estar trabalhando nesse curso envolve justamente essa parte, a gente vai estar falando aí de Engenharia de Confiabilidade, o curso como um todo a gente vai buscar que ele seja o mais prático possível, a Engenharia de Confiabilidade, ela pode ter uma carga bem pesada de cálculos, mas a ideia não é, vai ser uma menção mais básica dessa Engenharia de Confiabilidade, então, que vamos sim trabalhar com alguns cálculos básicos, vamos falar aí quais são as básicas de cálculos para essa confiabilidade, vamos trabalhar com algumas ferramentas básicas, falar um pouco de Wave, de Histograma, fazer alguns gráficos de dispersão, a gente não tem como falar de Engenharia de Confiabilidade e não entrar na Estatística, esses cálculos que a gente vai ser importante. Mas, como eu disse, dando uma passada mais básica disso, para que a gente puxar pelo lado mais prático, vamos trazer então os cases, a gente vai estudar, e assim como o professor Lair falou bem, e muitos dos meus colegas aí, a questão de com pessoas é importante, então, vocês, alunos, vão estar trazendo também alguns pontos importantes para a gente contribuir, montar uma emenda participativa, que não seja só a interação em vídeo aula, a distância já é pouca, e às vezes pode ser pior ainda se só ficar o outro falando e a gente passando, então, essa troca de experiência vai ser boa, e às vezes poder trazer algum tiradudo, de vocês, algum caso aconteceu, e a ideia minha vai ser bem essa, puxar bem para a parte prática mesmo, para a gente trabalhar bastante aí, e espero que a gente possa ter uma contribuição boa nessa parte de engenharia, e um outro tópico também, que a gente vai falar dentro de confiabilidade, vai falar de RCM, importante também, mas falando também, nós uma vez, vamos ser dos básicos, o RCM é um processo, então, a gente vai falar onde é que se aplica, a gente pode ter com essas ferramentas, vai ser suporte a outras disciplinas que vai estar sendo passada nesse curso, por exemplo, a gente vai utilizar de RCM, de engenharia de confiabilidade, para ter custos ideais, a confiabilidade não tem que ser máxima, ela tem que ser ideal, às vezes você pode trabalhar tanto com a confiabilidade, trazer tantas ferramentas, incrementar tanto, você aumenta o seu custo de manutenção, você está dando quase um tiro de bazuca e formiga, não precisa disso tudo, você tem que ser ideal e a gente vai buscar o que? Ser o mais próximo possível desse ideal, ser o mais preciso, atuar onde tem que atuar e a gente vai trabalhar como é que se identifica isso, os equipamentos, chaves, aonde você vai ter retorno e aplicar a confiabilidade, para você realmente fazer um ótimo uso da ferramenta e assim contribuir, então, isso aí é que a gente vai começar a trabalhar com interatividade de diversas disciplinas do curso também, porque você, uma ferramenta vai ajudando a outra, você tem que ter um propósito e essa gestão avançada de manutenção é justamente isso, é um alinhamento de diversas ferramentas, como o professor Thais a gente vai tirar, falou, achei muitas frases muito interessantes, a gente não vai reinventar muita bola não, a gente tem muita coisa que é só a gente mostrar como usar da melhor forma possível para ter o melhor resultado, vamos trazer cada vez mais novidades, eu tenho uma parte de mestrado, eu tenho um mestrado também na área de indústria 4.0, então, eu vou estar contribuindo também para os colegas aí no que a gente puder falar, quando nós vamos falar de IoT, de internet, das coisas industriais, vai estar falando bastante numa cadeira dessa, a gente vai estar contribuindo também para vocês com isso, e a ideia é justamente essa, a gente tem uma interação, a gente vai ver que as ferramentas aqui, elas vão trabalhar juntas, então, o conjunto da obra todo desse curso vai ser o importante para ter uma gestão avançada de manutenção, então, não tem como muitas atividades, as disciplinas, elas vão se comunicar, e acho que isso é imprescindível para a gente, porque isso também é o que é imprescindível dentro da empresa, a gente vê que a interação, integração, é uma das principais ferramentas que a gente mais busca quando fala em indústria 4.0, e hoje em dia, fazer um curso de gestão avançada da manutenção e não falar de gestão de ativos de ISO 55 mil, não falar de indústria 4.0, não tem como, a gente vai ter que estar em uma abordagem falando nisso, e a gente fala de integração do CEL, esse curso também tende a ser bem integrado, entendeu, e estamos aqui para a gente tentar fazer um ótimo trabalho, espero que vocês estejam lá e que a gente tenha um bom período juntos. Bom, vou passar a bola agora para o S. Almeida, Carlos Almeida. Ok, Frank, muito obrigado. eu vou passar a palavra ao Lourival mais uma vez, eu vou explicar por quê, porque o Lourival, ele tem algumas disciplinas extremamente importantes no curso, mas ele só falou do PCM, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o TPM, sobre essa parte de gestão de custos, porque ele foi muito bondoso e generoso com todos os outros professores que combinaram que iam falar pouco, o Almeida está até bem queimado nesse curso aí, porque todo mundo fala do Almeida, Almeida vai cobrar, o Almeida está nervoso, não, o Almeida está combinando aquilo que foi combinado antes, todos combinamos. E aí, professor Lourival, você desculpe, o Almeida é chato, mas ele é criterioso como ele é, ele vai voltar a palavra para o senhor, para, por favor, faça a gentileza de comentar um pouquinho só de custos e de TPM, tá bom? Muito obrigado, mestre. Ok, bom, obrigado, Almeida. De fato, nós vamos abordar uma boa parte do tempo com relação à manutenção produtiva total, TPM, e, obviamente, o TPM, ele tem, ele se apoia em oito pilares e alguns desses pilares já serão abordados por outros professores, por exemplo, um dos pilares é medicina, segurança e saúde, então, já vai estar sendo tratado pelo doutor Richard. tem um outro pilar que é a parte de relações humanas que é tratada pela professora Laís, tem a parte toda relacionada também com a questão de projetos, tem uma parte que sou eu mesmo que dou, que é a parte de estruturação de base de dados, mas nós vamos dar essa essa tintura sobre o TPM abordando os seus princípios, aí vamos falar de um dos índices mais comentados e que nem sempre são muito bem utilizados, que é o E, e que foi desenvolvido dentro do TPM, assim como o método de análise de ocorrências desenvolvido dentro do TPM chamado MP, Maintenance Prevention, e também um pouco vamos abordar um tema que hoje está muito em voga, que é a questão da gestão de custos pela manutenção. Custos é um assunto que existe até há séculos, porém, agora ele está sendo muito voltado para dentro da área de manutenção e nós vamos justificar o porquê desse nosso envolvimento, que aliás está dentro da ISO 55 mil. Bom, então os assuntos que ficaram de fato eu não tinha abordado seria essa questão de custos, gestão de custos e eu vou ter o privilégio também de passar a palavra agora ao professor Segadas e que depois vai passar a palavra para o professor Macedo. O professor Segadas ele também é um esperto nessa área de gestão financeira e eu acredito que ele poderá complementar alguma coisa daquilo que nós vamos colocar. Então, com a palavra ao professor Segadas depois você passa a palavra ao professor Macedo eu acho que aí nós vamos estar fechando o ciclo. Obrigado. de todos é um prazer imenso. Eu não falei não, mas tudo bem. Bom, de toda maneira eu vou falar relativamente pouco, é um prazer imenso estar falando com vocês de participar dessa noite aqui. Bom, eu falei durante, lá desde a década de 70, como eu sempre digo, desde o século passado que eu falo sobre assuntos de estatística, matemática e matemática financeira ligados à manutenção. E é mais ou menos aquilo a que eu sempre me dediquei. Mas tem uma diferença muito grande nos dias de hoje comparado com 40, 50 anos atrás. É que agora tem dados. Eu sou do tempo em que quando você pensava em calcular tempo médio entre falhas ou tempo médio de reparo, você tinha que pegar as ordens de manutenção e calcular e pegar os dados que estavam escritos na ordem e somar e dividir para achar a média. Ou então fazer na máquina facite, que os mais novos não sabem nem o que é dessas histórias. Assim era. Assim era. Hoje é bem diferente. Hoje, depois dos ERPs, dos CMMS, dessa coisa toda, tem muito dado. E eu vou dar um exemplo. No ano passado, eu estive na banca de 22 TCCs, trabalhos de conclusão de curso. 19 deles eram muito quantitativos. E até eu pensei, poxa, será que agora só vai ter trabalhos quantitativos? Não. É porque o pessoal sabe que eu gosto dessa área, então me convidavam para a banca para esses assuntos. isso é o óbvio. Mas o que eu falo de alguma maneira? Não vou dar N exemplos, vou dar só um sucinto. Por exemplo, pegue o backlog, que é um indicador muito conhecido para você conseguir colocar o efetivo, calcular o efetivo da manutenção. Todo gerente de manutenção tem entre dois fogos, não é? O pessoal de baixo, que você reporta ele, diz a ele que ele tem gente de menos. E o pessoal de cima, a quem ele se reporta, diz a ele que ele tem gente de mais. E ele tem que decidir. Um dos fatores, não é o único, é claro, mas é o backlog. E o backlog, quem estuda o backlog sabe que há um estudo de filas, de fila de espera. Se tiver pouca gente, vai ter fila, vai ter backlog. Se tiver muita gente, vai ter um custo exagerado. Então, são esses, assuntos como esses, que, porque, embora eu trate de assuntos, digamos, estatísticos e matemáticos, eu não sou nem matemático, nem estatístico. Eu sou engenheiro. E o engenheiro, nesse caso, está menos interessado em derivar, igualar a zero, etc. E está mais interessado nas aplicações da teoria. Então, é isso que eu ensino. eu mostro casos, exemplos, inclusive jogos. Por quê? Casos, porque a gente está mais que provado, para aqueles que já estudaram o assunto, que, quando você participa, quando você decide, como no caso do estudo de casos, você grava mais do que quando você ouve ou quando você lê. Isso aí não é discussão. É claro, o cara, quando está participando e tomando a decisão, analisando o problema, ele não tem como sair do problema. Ele tem que participar do problema. Não tem jeito. É por isso que ele grava mais. Só por isso. Então, os casos são a isso. E para os jogos? Por que os jogos? Porque eu, pelo menos, tenho ambição nos meus cursos que, além de fazer com que as pessoas pensem que é o meu objetivo, o segundo é que elas se divirtam. Por quê? Porque no mundo de hoje, que é o mundo em mutação, você vai continuar tendo que ler. Não tem outro jeito se não continuar estudando. Acabamos de falar, o professor Frankl acabou de falar sobre a indústria 4.0, etc. Não precisa nem elaborar sobre o assunto. E no mundo em mutação, você tem que ler, você tem que se dedicar. E a experiência de todos é que você só lê e só se dedica mesmo se você gostar, se você achar que aquilo é interessante ou que é divertido, enfim. Então, o jogo, embora ele não seja majoritário no meu curso, é claro, você tem que falar do assunto. Mas ele tem uma pequena parcela para demonstrar que, além de útil, tem que ser também divertido. esse é o meu propósito, é tentar ensinar assuntos matemáticos, estatísticos e matemática financeira com dois principais pontos. Fazer com que participem, porque só assim gravam. Em segundo lugar, provar que é divertido, porque só assim vão continuar estudando o tempo todo. Porque, como disse Alvin Toffler já há uns 30 anos atrás, nesse mundo em mutação, máquinas enferrujadas são mais perigosas, mentes enferrujadas são mais perigosas do que máquinas enferrujadas. Eu espero que a gente se veja em breve. Palavra Almeida. O professor Macedo teve um problema lá no telefone dele, ele não está na sala, tá? Então, eu vou dar uma... tentar fazer um fechamento aí com vocês. Acho que a palavra de todos os professores foi excelente. Alguns colocaram algumas coisas muito importantes. O curso, ele separa, separado em disciplinas, apenas por uma questão didática. Quando a gente fala em manutenção, a gente está pensando que é uma coisa só, porque o problema da parada de manutenção, o problema do indicador, o problema do SMS, gestão de pessoas, está tudo junto e misturado. Então, acho que o grande... A grande sacada desses professores que estão aqui presentes, como também todos já comentaram, é a experiência adquirida ao longo de muitos anos. Então, tem muita história, né? Stoner foi meu professor no GPI, no vestibular. Eu sempre lembro isso porque isso me dá uma sustentabilidade na minha vida profissional muito grande. Lourival foi meu professor junto com o Nelson Cabral, o saudoso Arpuri Filho, Paulo Walter e outros mais na UERJ. Então, na UERJ, nos anos 80, é que começou a se falar em curso de extensão. Depois desse curso de extensão da UERJ, ele parou por questões políticas e aí migrou-se para uma outra universidade, que é a Federal do Rio de Janeiro, que criou-se a pós-graduação. Então, só na pós-graduação, esse número de professores que estão aqui presentes hoje tem 27 anos de sala de aula, né? Sem contar as experiências que Segadas já teve na vida dele, o Richa, a Laís, Nelson Cabral, que já foi da Eletro Nuclear, já trabalhou em Angra, depois foi para a Petrobras. Então, realmente, é um cara da hora, né? Já foi petroleiro, já foi da elétrica, da Nuclear e é um grande compositor de samba. Ainda tem mais essa. Então, eu acho que o grande ganho do curso é que vocês não estão lidando nas nossas atividades com pessoas que são só acadêmicas. Não, são pessoas, são pessoas das mais completas possíveis, tá? E eu tive a honra de conhecê-los há muitos anos atrás, nos anos 80, e continuo seguindo essas pessoas até hoje. Então, quando a Laís fala que o importante são as pessoas, são mesmo. As nossas relações, elas podem ser eternas, como alguns colegas que já foram professores do nosso grupo e hoje não estão mais. São vários, Benzecri, de 176 horas, ele é muito robusto, porque nós colocamos, por isso que eu pedi o Lourival para voltar a falar, o PCM com o Tavares, a gente colocou, TPM com o professor Lourival Tavares, colocamos custos, e detalhe é o seguinte, cegadas, esse curso, ele é vivo, ele é dinâmico, não quer dizer que por você não estar na primeira versão do curso que foi lançado na PUC, não sei se é, você não pode ser um professor que dar aula no curso, você pode ser sim um professor que dar aula no curso. A gente já conversou com o Lourival, inclusive, nessa parte de confiabilidade, sustentabilidade, coisa e tal, tem professores, é o Santiago Sotui, por exemplo, que o Lourival estava pensando em convidar para poder dar uma palestra para a gente, então, ele tem que ser vivo o curso da gente, então, a gente quer propor uma estrutura dinâmica que a gente pode associar pessoas nas disciplinas para poder somar realmente com o que a gente quer entregar no mercado, a gente quer entregar um produto diferente onde os nossos alunos tenham um ganho expressivo após participar do curso. Então, tem gestão de ativos? Tem, quem vem falar? Celso Azevedo, ele não está aqui presente, que nem eu falei, ele é da França, mas ele é sensacional em gestão de ativos, que nem o Nelson Cabral me falou, ele foi um dos primeiros e dos maiores consultores e é um dos maiores consultores internacionais em gestão de ativos, ele vai estar presente. temos o Gerardo Turrilho, que é presidente do Corpo Irmã da Alpade, ele com o Marcelo Grácia vão falar de lubrificação do nosso curso, mas focado em manutenção preditiva, em custos de manutenção. Então, cada um que chegar para vocês, todas essas disciplinas que estão separadas, elas vão fazer parte da aula daquele professor. Ah, não, tudo bem, quem vai falar de gestão de pessoas é a professora Laís, mas não quer dizer que um outro professor, que seja o Rodolfo Stoner, na hora da aula dele, também não vai dar um pitaco em gestão de pessoas, porque faz parte da disciplina do nosso curso fazer diferente. Então, eu estou muito feliz com essa nossa abordagem, a gente também já está pensando num curso de pós-graduação na PUC, que o professor Newton Richard está tentando negociar, quem levou o curso para a PUC, esse curso de extensão, foi o professor Richard, que está ali caladinho, mas ele foi uma figura importantíssima nesse processo e continua sendo, nesse atual momento do nosso curso, porque ele continua sendo o nosso porta-voz, o nosso diplomata na PUC e realmente está conseguindo fazer diferença lá, está lutando muito por várias coisas que a gente está passando. Então, esse curso tem tudo para ser um sucesso e a pós também tem tudo para ser um sucesso, porque essa pós foi inventada por quem está sentado aqui nessa sala hoje. Isso aí saiu lá da coleção da UPAD, do Comitê Pan-Americano de Engenharia e Manutenção, que foi criada a ideia pelo Lourival e por um grupo de pessoas para gerar curso de engenharia de manutenção. Então, vocês estão participando de um bate-papo onde tem, não sendo prepotente, não querendo ser mais do que ninguém, está a nata da engenharia de manutenção, os melhores da engenharia de manutenção estão aqui presentes. e mais interessante de tudo, pessoal, como o professor Segadas falou, todos estudam muito até hoje, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, por exemplo, cada vez que o Stoner vai lá e vai dar um bate-papo dele lá, dar uma live dele lá, você vê o quanto que o cara estuda para poder falar o que ele fala no site dele. Está aí o professor Richa mandando paper em inglês, Almeida, vamos me ajudar a traduzir isso aqui, porque isso aqui, Laís, olha aí, isso aqui tem tudo a ver com a gente quer. Então, essa palavra que o Segadas falou, estudar, ela é presente, ela é forte. O Orival, uns anos atrás, a gente chegou lá na UFRJ, estava batendo papo na hora da aula dele, ele falou assim, Almeida, se eu não tivesse voltado a estudar, eu não conseguiria estar dando essa aula de hoje, porque ele foi estudar novamente, tudo de novo com relação à custa, na engenharia de manutenção, para poder chegar lá e poder fazer as aulas dele, que ele substituiu um colega lá numa determinada data, entendeu? Então, eu acho que vocês têm tudo para ser muito felizes, vocês têm tudo para ranquear. A outra coisa interessante é o seguinte, hoje em dia, quando o cara vai perguntar, vai buscar um emprego, ele vai perguntar, meu filho, você conhece engenharia de manutenção? Você estudou aonde? Quem foram seus professores? E, graças a Deus, muitos desses professores estão aqui presentes. então, eu queria agradecer a vocês pela confiança de vocês, a gente ainda está buscando alunos para colocar nessa turma, o professor Newton Vista está tentando também fazer um esquema da pós-graduação também, para começar o mais rápido possível. Então, a gente está na luta por vocês, para a melhoria do mercado brasileiro, para que realmente as empresas contem com esse efetivo de bons profissionais, muito bem formados e, mais ainda, como o Cegadas falou, pensadores, porque, meu amigo, se você for um engenheiro que não for pensador, que você não pare para raciocinar, você é só um fazedor, e fazedor tem muitos, para ser diferente, você tem que ser um pensador, tem que realmente pensar aquilo que você está fazendo, raciocinar, ter uma autocrítica forte e aí sim você segue em frente. É isso que esses professores que estão aqui de forma gratuita, podem passar para vocês. Professor Macedo voltou para a sala, o senhor quer falar alguma coisa, professor Macedo? Pode falar, Macedo. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Está perfeito, pode falar. Eu me sinto feliz também em participar desse grupo, é um grupo que, ao meu ver, contempla os aspectos necessários aos homens, mulheres, pessoas que fazem manutenção, contempla em toda a sua plenitude. Eu sou também engenheiro mecânico, sou tecnólogo, vim de Senai, me especializei na Petrobras e trabalhei mais de 15 anos em empresas internacionais na área de manutenção e projeto. E via, olhava, sentia a necessidade de aproximar os homens daquilo que recebem, nos conhecimentos que recebem em banco das universidades ou em alguns cursos de especialização, aproximar os conhecimentos adquiridos por essas pessoas, esses homens, essas mulheres, aproximar esse pessoal da prática, da realidade, do fazer correto pela primeira vez, utilizando utilizando metodologias e técnicas aplicáveis caso a caso e logrando êxito. Então, senti muitas oportunidades por onde passamos, nós sentimos que existia um hiato, um gap entre o potencial que as pessoas que faziam manutenção ou fazem manutenção e a realidade, o fazer correto, o fazer certo, obter ganhos palpáveis e falo com muita propriedade, também senti isso na pele, não aqui colocando nada de errado na metodologia aplicada nos cursos, não, não é isso, eu estou dizendo que o que nós pensamos e fazemos é eliminar esse gap, esse tempo que o ser humano enquanto faz manutenção, ele precisa ter, diminuir o gap, aproximar a pessoa que faz manutenção, que seja homem, mulher, enfim, da realidade, daquilo que se pratica no mundo, não só aqui no Brasil, obviamente, a nível internacional, então a nossa visão é essa, é fazer um overview em tubulações, válvulas, trocadores de calor, bombas, passando por vasos de pressão em caldeiras e aproximando o homem, o aluno, o cidadão interessado em um chão de fábrica, ou no campo, na área operacional, é onde a produção acontece, essa é a nossa visão, esse é o nosso comportamento e, graças a Deus, há muitos anos a gente transfere esses conhecimentos e temos resultados, assim, bastante sensíveis, bastante sensíveis, com alguma frequência, eu recebo alguma comunicação de ex-alunos que praticaram algumas técnicas e nas suas empresas e tiveram êxitos, muitos êxitos, a gente fica muito feliz e cada vez mais a nossa proposta se enriquece, é o que eu quero falar para vocês, fico muito feliz, em algum momento a gente vai se encontrar, boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, Marceto. Lourival, você queria fechar, por favor? Bem, agradecer muito, reiterar o agradecimento que você já fez a todos os professores e na expectativa de que já no próximo sábado nós possamos nos reencontrar com alguns dos que estão aqui presentes, se não com todos e esperamos que estamos certos, que estamos no empreendimento que vai ser inovador e vai ser, vai trazer muitos benefícios àqueles que estiverem conosco. Quero também deixar em particular reiterar o agradecimento que o Almeida já fez ao professor Newton Richa que está capitaneando esse nosso relacionamento junto à PUC. Bem, a todos os nossos professores, queridíssimos professores e competitíssimos professores, que Deus abençoe, que tenham uma excelente semana e até sábado, inclusive, aos professores que não estiverem dando aula, esperamos estar presentes. Até sábado, fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite e se cuidem. Obrigado, Lourival. Alguém quer fechar, fazer algum fechamento nesse momento final? Nelson Cabral está ali, vamos lá, Nelson, quer falar a frase. Eu tenho que pedir desculpa porque eu acabo falando. Não, mas é o seguinte, realmente eu fico muito honrado porque sou convidado e quando eu vejo as outras pessoas aqui falando eu fico achando que eu tenho que estudar mais. Mas é um prazer enorme e a chamada e a chamada para o pessoal aí é realmente aquela. Nós estamos trazendo aqui essa experiência toda há mais de um milênio. Então, eu acho que a gente devia valorizar isso porque eu peguei um professor que em todo centro de treinamento lá vários andares Johnny Johnson estava escrito assim you hear you forget you see you remember you do and then you understand aí pegando também que o Segadas falou da história de fazer um negócio de negócio como se chama o Segadas é caraca os jogos né e business games então eu acho assim as ferramentas todas que a gente pode fazer para que as pessoas vão fazer e aí vão entender porque para eu falar aqui e me esquecer não adianta nada e para eu fazer e as pessoas lembrarem também não adianta o que interessa no curso em qualquer hora que a gente está dando aula é que as pessoas incorporem o que a gente está falando e realmente aprendam e aí eu acho que talvez tem um filósofo que diz assim ensinar é impossível aprender é inevitável eu espero que a gente pelo menos promova essa inevitabilidade das pessoas aprenderem com todas as ferramentas as experiências que a gente coloca o nosso trabalho até de falar de casos né trazendo casos de casos de Minas são coisas que ajudam a dar um colorido na no conhecimento que a gente está trazendo eu acho que isso aí é o ponto principal you hear you forget you see remember do and do and then por isso a gente tenta usar um por causa do nosso tempo com experiências onde as pessoas trabalhem durante a aula é gente vamos lá que esse curso é muito bom fala professor Lourival bom gente então a gente vai dar como encerrado aqui a nossa reunião de hoje como o Lourival já colocou a gente tem a esperança de encontrar com todos no dia 3 do 7 na aula que realmente vai ser a primeira aula do curso que vamos ter o professor Lourival Gustavares e a professora Laís Franca Araújo nos prestigiando cada um com 4 horas de suas magníficas experiências e eu tenho certeza que vocês vão amar e não vão deixar vão amá-los um beijo para todos vocês no coração fiquem com Deus e muito obrigado muito grato por estar com todos vocês aqui com a gente aqui uma boa noite para todos vocês boa noite boa noite a todos vocês oi 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 oi